Quero ter tanto em minha vida Sou a mulher com quem sonhei um dia És linda como uma flor de um mar Vou levar-te ao altar Não tenhas medo Porque eu te amo Com todas as minhas forças vou gritar Te amo Não tenhas dúvidas Porque eu te amo Com todas as minhas forças vou gritar Te amo Te amo Nós fomos feitos um pro outro Formamos um par perfeito Tá a pedir pra meu Deus Pra abençoar no nosso relação Cresceu Nós fomos feitos um pro outro Formamos um par perfeito Tá a pedir pra meu Deus Abençoar no nosso relação Não tenhas medo Porque eu te amo Com todas as minhas forças vou gritar Te amo Não tenhas dúvidas Porque eu te amo Com todas as minhas forças vou gritar Te amo 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 Crente é o pato minha vida Buen mude que um dia não tá sonhando Buen linda com flor de um mar Tá levando até te gastar Crente é o pato minha vida Buen mude que um dia não tá sonhando Buen linda com flor de um mar Tá levando até te gastar Cabo sem dúvida Quem crepe o cheiro Tá grita com tu minha força Quem me tá mal Cabo sem dúvida Quem crepe o cheiro Tá grita com tu minha força Quem me tá mal Te amo Crevo cheiro Te amo Te amo Crevo cheiro Te amo Não foi feito pra companheiro Não tá formo um par perfeito Tá pedi pra meu Deus Pra abençoar no relação Pra abençoar no relação Te amo Te amo Te amo Crevo cheiro Te amo Te amo Crevo que eu te amo